E aí galera, beleza? Já tá com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e hoje nós vamos ver aqui uma comparação Vocês estão ligados aí que eu trouxe aqui no canal algumas comparações bem legais entre o GTA V e o GTA IV Trouxe também com o GTA SA e dessa vez o mesmo que fez os outros vídeos fez essa comparação, uma grande comparação entre o GTA Vice City Que é um GTA antigão, eu acho que, não sei se vocês jogaram, eu tive o privilégio de jogar na época quando lançou E o GTA V que é o GTA mais recente aí que a galera mais joga, certo? Bom, negócio seguinte, deixa eu explicar mais ou menos o que é essa comparação O GTA IV com o GTA V, algumas coisas do GTA IV é mais realista que o GTA V Só assistindo os vídeos juntos pra você perceber isso, né? Porque ele faz a comparação Agora, vamos ver entre o GTA Vice City, será que tem alguma coisa que é mais realista? Bora dar o play aí Tá lá o... eu sempre esqueço o nome do... Tá o dano nos veículos, né? Pelo jeito, tá com a motosserra ali Eu não... eu sempre esqueço o nome desse cabaço aí, velho Ó a polícia, maluco Mano, tinha motosserra nessa aí, velho Da hora Já vou estar no GTA V, ó Pelo jeito é o dano dos veículos, né? Eita Vamos aqui, ó Agora o GTA V Agora o GTA V Não tem motosserra Não tem motosserra É, mas ele vai pegar um... Sei lá, um... Taco de beisebol Motosserra não tem Seria legal se tivesse, né? Era pra fazer um buraco na lataria, né? Certo Mas aí ia ser realista demais Quem sabe no GTA VI, né? No GTA VI você bateu o... Bagulho assim Fazer um... Buraco na lataria Ó lá, o lança-chamas Tinha lança-chamas, velho Acho que no GTA VI também tinha lança-chamas Tem até aquela missão que você tem que queimar lá a plantação de maconha Não lembro se... Ó a polícia Ó a polícia Comparação Se eu não me engano Tinha até um... Na época esse jogo ele... Ele tinha um memezinho, né? Eu não sei com qual jogo que tinha esse meme Eu não lembro, velho Qual jogo que era Porque ele não nadava Se eu pulava na água ele morria Aí os caras davam Não sei qual jogo que trollou Ele fez uma zoeira com isso Vai ter uma tretinha assim Um concorrente da Rockstar Cada rolança Sei o que é um shopping É o interior de um shopping, né? Roubou o carro do shopping Vai quebrar o vidro, a vidraça? Ah, não vai dizer que passa Ó a polícia Caraca, mesmo guarda, velho Guarda aí, tá de marcação É um shopping, né? Derrubou o carro no shopping, velho Tem como sair? Pela janela quebrando? Eita Acho que não, né? Ah lá, vamos ver se vai dar pra entrar no shopping Do GTA 5 Será que a gente vai conseguir entrar? Esse é o shopping Estou ligado que esse é o shopping do jogo, né? Boa, garoto Boa, garoto Aí, a entrada aí É a entrada do shopping Vamos ver se entra Vai Não tem como entrar, velho A única coisa que a Rockstar fez Olha lá Tem escada Mas não tem interior Vai demorar muito, não Pra Rockstar fazer o interior disso aí Apesar que não Não entra Olha lá Ele usou o mod pra tentar entrar Vamos ver se vai subir Não sobe, velho Pois é, ó Olha lá Lambretinha Mano, esse somzinho é do Michael Jackson, né? Ou não? Parece aquele Comparação de Lambretinha Olha lá Virado pro lado É isso Oh, oh Eu lembro que tinha isso, velho Ih, aí não dá Mano, eu tava morrendo Morrendo RL no Sandra Não trouxe uma propaganda Explosão de veículos Vamos ver Caraca, velho Pessoal GTA V Dá duas explosão, né? É, eu acho que a explosão do GTA IV É meio zoadinha, mano Tinha que deteriorar mais o carro, né? Oh, agora vamos ver Oh, porta pra caramba Não sei o que é muito doido Ambulância 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 no GTA Sandra No Vice City Olha o sangue Eles vão reviver Eles vão reviver Olha lá Caraca, você tá fazendo o que aí? Você tá fazendo uma massagem do traseiro da mulher ali, velho Ó Reviveu, ó Geral Caraca, moleque GTA V O GTA V Reviveu, vamos ver se reviveu O paramétrico meteu a mão na bunda da mina Olha lá Nesse caso, né? O GTA IV Seria mais realista, né? Olha lá Vai Engraçado que eles deixam, né? Eles podiam, sei lá Ter outro serviço, né? Funelária no jogo É funelária? Sei lá como é que chama isso aí Funelária, sei lá É o nome que chama Vim lá o ML lá e pegar o Funelária É que eu confundo Funelária 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 Ele não pode nadar, velho Quer ver, ó Ele vai morrer, ó Ó, ó, ó Não pode nadar Olha lá Morreu Ele não sabe Tinha antes Um memezinho Só não lembro qual é, velho Só não lembro qual é Aí tinha Concorrente da Rockstar Bom, nesse caso aí, né? É assim que todos nós sabemos que Você pode mergulhar, né? Coisa que Aí Pode nadar Mergulhar Atravessar o mapa inteiro nadando Da hora Aí Essa é comida por um tubarão Você pode ir no GTA V Vamos ver Qual vai ser a próxima comparação Eita Sumiu tudo Do GTA também explode É, some também, ó Home também Ah, e fica a estrutura ali, ó Metálica que é parafusada Da parada E a explosão no GTA No No Vice City É maior, né? Impacto da explosão As mulherzinhas andando, velho Nossa, ele é gorda A galera de patinho É, de boa No GTA IV Se você pegar uma arma na rua Os caras Eles Eles se intimida Os pedestres Os NPCs No GTA V Não Você pode andar com qualquer arma na mão Ninguém Ninguém fala nada Pode Olha lá O GTA V Pode andar com Olha lá O povo Você vê se um Você tá na vida real O cara puxa uma arma Sei lá Desde que não seja Polícia, né? Policial, né? É o normal Você vê um policial Com uma arma na mão Ou tal Ou na rua Mais um civil, né, mano? O cara do nada ali Pega uma basura Sei lá Puxa uma pistola E fica Mano Então é isso aí, galera Curtiram aí Essa comparação É legal, mano Pegar um Fazer um vídeo assim Eu acho interessante Um jogo Da mesma franquia Que já Chamava atenção Muito Lá atrás Pelo seu estilo de jogo Mundo aberto Negócio do crime e tal E é um jogo Que busca Ser uma simulação No meio que da vida real Com o atual Legal Bem legal No mesmo momento Você vê do 4 O 4 tem muita coisa Que o GTA 5 não tem É interessante Mas é isso aí Se gostou Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado por assistir Até a próxima Fui 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 Fui